Decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, mantendo cargos atuais presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça da Paraíba até deliberação do novo relator. A ação era de relatoria originária do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em janeiro. Em decisão anterior, o ministro Barroso havia determinado novas eleições, mas reconsiderou eliminar. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um nigeriano acusado de tráfico internacional de drogas. O estrangeiro foi preso em flagrante no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar no voo para a Nigéria com 4 quilos de cocaína. A droga foi encontrada por agentes da Polícia Federal, escondida no interior de peças metálicas que estavam dentro da mala do nigeriano. Para o STJ, apesar de o estrangeiro não possuir vínculo com o Brasil, quando acusado de um delito em território nacional, ele está sujeito à lei processual penal brasileira. A prisão preventiva assegura a aplicação da lei, já que existe o risco de fuga, caso seja colocado em liberdade. A prisão preventiva para o estrangeiro, assim como para o nacional brasileiro, ela está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal e ela pode ser decretada nas hipóteses de garantia da ordem econômica, da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e caso a pessoa venha a cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.